Viajo e paro na blanca, meu tiro tá tipo arrasando Vou sempre correr pelo bonde, eu colo tipo super bonde Tipo super bonde, eu tô querendo meu bonde Metade já deixa pra amar Eu sumo e vou pro espaço, tranquilo like James Bond Viajo e paro na blanca, meu tiro tá tipo arrasando Vou sempre correr pelo bonde, eu colo tipo super bonde Tipo super bonde, eu tô querendo meu bonde Metade já deixa pra amar Eu sumo e vou pro espaço, tranquilo like o James Bond Tranquilo like James Bond Ninguém pensa como era antes Fuzil trocado no pisante A coroa tá só de diamante E meus cria virou meus irmão Tô de mic sem peça na mão Fatorando muito em cada som Lembro quando eu era garçom E dessa vida eu não entendo nada Vida de rico pra mim valeu nada Só quero a coroa de boa em casa Hoje nós só tá de boa estourando essa porra da faixa de gaza Então colo na minha casa Que hoje eu te faço só foda E cê sabe que eu sou foda E falando nisso parece que eu sei que eu sou uma pessoa muito genial E falando nisso parece que eu sei que esses cara tá querendo meu funeral Tá querendo meu funeral Hoje você passa mal Ela te deixou e gostou do uau Ouvindo meu som ela senta no uau Viajo e pão Meu tiro tá tipo razão Vou sempre correr pelo bond Eu colo tipo super bond E tu tá querendo meu amor Metade já te deixo pra mais Eu sou mui e vou pro espaço Tranquilo like o Jimmy's Bond Like o Jimmy's Bond Bond, Bond Que Jimmy's Bond Bond eu vou pro espaço Eu sou mui e vou pro espaço Bond, Bond Like o Jimmy's Bond Lucas Brasil entrar Pois é Deus Eu sou bric пожалуйста Vamos lá Meu amigo gem É Abra 則 As Amém.